Transcrição e Legendas Pedro Negri A nossa tarefa de hoje é essa página 225 Hoje nós estamos falando sobre os 5 sentidos Isso mesmo E na tarefa, o que vocês querem fazer? Indique na imagem a seguir As partes do corpo que estão relacionadas aos 5 sentidos Terão que circular, indicar as partes do corpo que estão relacionadas aos 5 sentidos Então, olha só, você vai circular a parte do corpinho dele Da visão, do paladar, do gato e assim por diante Ok? É só circular, hein? Olha só, é final de semana Mas não vamos esquecer da tarefa não Beijo, frutinha e bom final de semana para vocês! Tchau! 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 Tchau!